O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, acabei de fazer uma mega loucura, guys. Olha só, acabei de fazer uma trade aqui, ó. Luva Vice Minimal Wear. Essa luva é mais ou menos R$ 20 mil. Eu consegui vendê-la rápido em cripto por R$ 3.600. Consegui vender pelo preço dela mesmo, R$ 20 mil. É uma luva Vice. Ela estava linda, Minimal Wear e tal. Aí eu peguei, vendi ela em cripto e depositei no CSGO.net. Em cripto. Por que eu depositei em CSGO.net em cripto e não depositei skin direto? Ah, já tomaram spoiler. Chama, clã. Chama, chama. Por que eu depositei em cripto ao invés de depositar skin direto? Porque via cripto aqui tem 3% de bônus além do cupom CALVO que tem 30%. Então entrou no caso aqui R$ 4.778. Mandei, ó. R$ 3.480. Minto. R$ 3.480 SDT. Mais ou menos R$ 19.400. Eu vendi minha Vice. Tá lindo. E aí eu falei, mano, foda-se. Eu quero uma Alpe Dragon Lore. R$ 7.500. Simplesmente ela veio. Tá, 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 tá. Não está disponível no momento, mas ela vai vir como? Nossa, ela vai vir em FT? Aí me pegou de surpresa. Eu já tenho uma FT, pô. Mano, nós temos R$ 3.700. R$ 1.700 ainda. Será que eu consigo recuperar a Vice? Porra, seria do caralho. Imagina, ganha Dragon Lore e recupera a Vice que foi o que eu depositei. Imagina se isso aqui dá certo, irmão. Eu depositei a Vice. Esse preço aqui é de uma Vice Minimal Air. Vou tentar, vou tentar. Aqui a gente precisa que venha um 99. Não, mano, mas eu já estou super aliviado, velho. Porque, porra, foi jogão, né, velho? Foi jogão. Está bem tranquilo para caralho. Estou aliviado, mano. Eu estava morrendo de medo. Ai, não brinca com o meu coração, velho. Não brinca com o meu coração. Você vai me infartar a qualquer hora, CS Gonete. Não brinca comigo. Ai, mas eu já estou, tipo, bem tranquilo, velho. Mas ganhar essa Vice aqui, melhor ainda. É claro, meu Deus do céu. E ela veio relativamente rápido, né? Veio em 10 tirinhos a Alpi. Eu podia muito bem ir atrás de coisas mais baratas, né? Mas, mano, já ganhamos uma Dragon Lord, irmão. Estou para o caralho mesmo, velho. 89. Se fosse 99, né, velho? Se a minha mãe fosse uma jacarô, eu era um jacaré, né? O C é complicado, velho. Eu sei que você quer pagar, CS Gonete. Eu sei que você quer pagar. Ainda tem oportunidade para você pagar essa Luva Vice de 4.500 dólares. Vamos? 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 Paga, filha da puta! Eu vou matar. Eu vou infartar, velho. Paga! A Vice voltou. A Vice voltou. Uma nova notificação de troca. Chegou alguma coisa aí. O que será que é? Ai, suspense. O que será que é? Uma Vice Minimal Wear? Uma Vice Minimal Wear? Estava querendo uma luva. Tamara Spearmint. 2.500 dólares. Será que dá para buscar ela? 66,39. 1,79%. Se a gente ganhar ela também, esquece, né? Primeira não vê também. Pedir para vir de primeira está de sacanagem, né? Mas também um pouquinho mais forte aqui. Era papo de uns 300 dólares também, né? Ai, mano. Eu estou feliz pra caralho. Na moral. Na moral, mano. Eu estou feliz pra caralho. Daqui a pouco eu vou mostrar a Vice lá dentro do jogo. E a Alp Dragon Lore. Eu vou ver o que eu vou fazer com ela durante a live hoje. Eu peço a opinião do chat. Mas na moral, mano. Eu vou meter 10 tiros de 92,90. Na moral. 2,50. 10 tentativas de 2,5%. Paga! Paga! O que mais que eu estou querendo? Estou podendo sonhar mesmo? Mano, uma faca para a galera que deixar o like e comentar nesse vídeo. Uma... Bayonetta Rust Coach. 4% de chance. Vamos lá. 20 dólares. Ou paga ela ou nós ripa tentando, mas eu vou tentar ganhar ela para vocês, meus lindos. Só para quem deixar o like nesse vídeo e comentar. Senão não vai poder ganhar. Nossa, mané. Nossa, mané. Estou feliz demais. Na moral mesmo, estou feliz demais. Pegou a luva. Testado em campo. Caralho, testado em campo. 2.500 dólares. Mano, só de ter ganho a Dragon Lore. Tipo, a Dragon Lore podia ter pago na última tentativa. Na última tentativa, apagar a Dragon Lore. Tipo, estaria coisa linda. Eu já estaria, tipo, feliz para caralho, tá ligado? Então é o seguinte, guys. Eu quero é garantir uma... Uma faca para vocês, velho. Aqui pode ser que a gente não ganhe. Aqui pode ser que a gente perca tudo. Eu vou abrir uma caixa de faca para vocês aí, meus lindos. Opa. O que não ganha o quê, irmão? O que não ganha o quê? Mano, 294 dólares. Não está disponível essa baioneta. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essa Classic Crimson Web aí para vocês. Pode ser? Pode ser. Só para quem curtir esse vídeo, deixar o like e comentar. Tem que comentar e deixar o like. Agora eu vou terminar abrindo caixas alumínio. Caralho, mané. Que profite insano. Profite insano. Acabaram de ganhar uma luva na sua alumínia, inclusive. Que profite insano. Estou no Dream, velho. Estou no Dream. Ferreiro tem carnaval. Mano, eu acho que eu vou de invisible, velho. Foda-se. Vamos redzinho ali, né? Dez invisible. Ó. Nossa, está com 4% de chance. Fumo grosso, hein? Caralho. Tá show, tá show, tá show. Tá show de novo, ei? A Classic, que eu acho que acabou de chegar, que captou aqui no celular. A vídeo é uma faca de 1.800 reais. Forramos a Vice. Forramos a Spearmint. Só paga se quiser, memo. A Invisible, pra quem não sabe, ela é uma das caixas mais arriscadas que tem, velho. Simplesmente metemos uma Vice Minimalware. Uma Spearmint testada em campo, uma Pandora testada em campo e uma Classic pra vocês aí ainda. Mas a boa é Invisible. Reclama. Apagou o Macaque Easy Hard, né? Demais, né? Gostei isso pra caralho, mano. Gostei isso pra caralho, mano. Vamos fazer a somatória de como que quanto profitamos? 20.500 reais. 20.600. 20.600, né? 28.400. Mais 10.500 conto. Mano, e mais a Classic de vocês. Mais a Classic. Tá participando do sorteio dessa Classic Crimson Web. Aqui, LFT, 1.286 reais. Mano, 60.786 reais no PIX. Olha lá, a Vice Minimalware. Veio com float 0.12, mano. A minha era float 0.13. Essa daqui veio com float 0.12. Melhor ainda. Top, top. Legal. Nossa, vale 2.000 e lá vai Pedro. Legal, legal. Boa, uma boa luva. Uma boa luva. A Pandora. Pandora float 0.36. Mas, irmão, zero desgaste, hein? Zero desgaste, hein? Em breve a gente vai botar essa Pandora de sorteio mensal, velho. Top item do sorteio mensal, tá ligado? E por último, mas não menos importante. De quem que é? De quem que é? Float 0.19. De vocês. Quem quiser ganhar essa Classic Crimson Web aí, deixa o like no vídeo e comenta. Deixa o like e comenta. Dia 30 de julho, em live, sorteio dessa Classic lá na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Vamos sortear ela só pra quem deixar o like nesse vídeo e comentar. Chama no Profit. Tchau, tchau, tchau.